Se enviou o coração, obrigada Nando Togo aqui na Improvisação No estilo improvisação, a gente segue na missão Com o fuzil apontado, pronto pra poder letralhar Com rimas e palavras, vocares, vocabulários Então, desse jeito, vamos cantar em espanhol, talandês, japonês Se demole até em francês, não jume já e tal Não, não importa, a gente vai cantar mesmo, é no mineiro Vai, 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 vai Pode, eu binto fogo no cigarro de paia Para de falar, cigarro, não pode Pior ainda é amar que faz mal pro coração, só que não Na moral, vou te falar, no momento, cigarro faz mal pro pulmão Mas faz mal pro engajamento Por isso que não pode fumar Ele mandou umas folhinhas, o cogumelo, ele que gostava Mas eu nem posso explorar Mandou outro falante, obrigada, Itácea é louco Esquece, fi pai, filha do rap Cê tá ligado, manda no trap, reggaeton e no bumbap E nóis manda até no reggae Tá ligado, tá triste, mas nóis tá alegre Manda uns consciente, nóis sempre foi consciente Sempre louco, louco, consciente Já dizia o show não, tá ligado, é diferente Sempre louco, nunca louco, inconsequente Maluco, consciente, eu vou dizer O mosquito entrou na minha live, quase entrou no meu ouvido E também que não foi na minha boca Senão eu ia falar que eu tava no estilo vida louca Eu vou falar pra você, um rap consciente O azul joga no papel O vermelho joga logo o plástico O verde joga logo o vidro Sorria, a gente vai pra Bahia Agora o mais importante, os orgânicos Cê joga no marrom, ou então no cinza Falando da coleta seletiva Rap consciente é o futuro do Brasil É o futuro do país Assim como a energia solar Demorou chegar, agora é nóis que tá Pode crer, meu pai é professor ambiental Obrigada, Cláudio Souza, que mandou a nota musical Vim pelo Neymar Pode crer, tá estourado, tá? Faz batalha, batalha Ai, de gastação branco e vinho Vinho é a cor do coração Calma aí, que acabou o beat O beat acabou, mas a rima não acaba não Eu vou continuar na minha improvisação Na minha concetização Como pode um país reposar a sua água E jogar o esgoto nela Depois limpar e beber pro cidadão Que continua bebendo dela Aí não Aí eu sou obrigado a rimar, a perder o refrão Mas eu vou continuar na missão Não importa o presidente, não importa sorridente Qual é quem é que vai que tá lá Eu só sei que esse Brasil tem que melhorar Em relação a questão consciência ambiental Pode crer, senão a gente vai ter que fazer a revolução Dentro do quintal Pode crer, Alessandra Como diz o Sidoca Se é Alessandra Tô te gastando Um salve pro... Tô Vem aí, meu mano Para Depois Tá ligado? D2 É um som muito bom Acerola Cê tá ligado? Rosa Top demais Mano, muito obrigada Você que tá gostando aqui da... Mas uma notificação Ele mandou um emoji da bomba da paz Tá ligado que a rima é eficaz Minha rima é sagatinha Cachorro, para de morder aí Porque não pode mais Top demais Muito obrigada Meu pai já vai mandar um violão na improvisada Doideira Tô tá ligado, mano Não é doido não Nós somos mais lúcidos então Hoje se vai eu vou na batalha do 10 Se vocês quiserem curtir uma live de rap O Luan que já mandou o coraçãozinho Meu pai já mandou freestyle pra mim Pode crer, eu vou mandar um freestyle pra minha filha Eu vou cair na pilha daquele cidadão Daquele irmão Que falou que a sua unha tá que nem a do Zé do Caixão E é verdade, pode crer Olha só que viagem Lembrei daqueles filmes trash que passavam na band Que tinha a menor idade Unha Zé do Caixão Lembrei do irmão, pode crer Essa unha aí não existe Eu só pus a unha grande que é pra gravar o clipe Eu não vivo com a unha assim no dia a dia Mas quando eu vivo eu ainda assim lavo vasilha Papo reto, você é braba gatinha Eu só sou braba porque é o meu pai que desenvolve a minha Desenvolvo sempre desde a minha infância Você tá ligado, manda sem ignorância, kkk Vocês bebem cerveja? Não, não bebe água Nós não vê TV e nem lê veja Tá ligado, então veja A canção não tá perdida e nem a cerveja Nós liga no YouTube e segue os combeiros Nós gosta dos camarada que com brasa ou sem brasa Segue dirigindo o tempo inteiro Nós curtir o litoral, caiçara Pode crer, um salve pra Bahia E curte uma água Pode crer, meu braço doeu Agora segura aí um pouquinho Pra ficar melhor pra eu Rima aqui Pode segurar do lado de lá Mesmo assim tá longe Eu consigo enxergar Porque minha visão é boa Eu passo a visão aqui O meu pai tá segurando Enquanto eu mando free Lança paizão O meu pai já lançou Vamos de breja Eu vou de água, meu amor Eu vou de água, por favor Porque eu sou saudável Mando um freestyle Que não é questionável Eu perdi minha palavra Mas meu pai tá aqui E vai continuando improvisado Mas pra quem ama Você tá ligado que mais tarde eu vou tomar uma brama Pode crer, é desse jeito Eu não consigo Mais tarde eu vou tomar uma bereja, amigo Você tá ligado, Romulo, é nós que tá Do Juca, pode crer Sempre comendo um espinafre pra poder fortalecer É desse jeito Eu agradeço as curtidas Pode crer Fechando com a minha filha O tempo inteiro A gente tá ligado na missão De não desacreditar A minha morena Não bebe nem cerveja A morena bebe mesmo É caldo de cana Caiana Caldo de cana Caiana Vim lhe desfrutar Comei com o meu pai Porque aqui nós é rimar Romulo enviou Um abraço poderoso E eu mando free style Que é cabuloso Vou mandando com meu pai Aqui no instrumental E o cachorro tá olhando lá O pantano Tá zoando Tá olhando Eu ia pra rua Agora tá o som Mas mais tarde vai ter a lua Meu pai tá rindo Porque ele Gastonini Mandou um anel de diamante Estourei no free Obrigada Claudio Souza Tá ligado Eu vou pôr o seu nome na lousa Pai, fala o que rima com Souza Que eu só achei lousa Nesse frio Mais importante do que achar a palavra certa É falar a palavra certa Pode crer Lousa é a palavra certa Agradeço a família Souza Que tá gravada aqui na lousa Falou uma coisa que eu Vou te bater Mas Souza Primeira palavra Souza é lousa Então isso que eu te falei A única coisa que rima com Souza é lousa Não, mas tem várias coisas Então por que você falou lousa Souza Porque lousa é uma palavra Que grava Que massa É, eu aí Você gostou é uma palavra massa É, eu acho que você gostou É, eu acho que você gostou É, eu acho que você gostou